Hoje nós vamos falar sobre a criatura suprema que existe desde os primórdios do universo. Da criatura tão poderosa capaz de destruir todo o multiverso. Sim, hoje vamos falar do Beeple. Beeple apareceu pela primeira vez no filme Barbie Ferritopia, onde ele aparece sendo o mascote bobinho da Fada do Campo. Mas será que é só isso mesmo? Então hoje vamos revelar a verdadeira origem de Beeple. Beeple era um ser supremo de aparência até então desconhecida. Exatamente, essa aparência não é a verdadeira aparência de Beeple. Os únicos que sabem como Beeple realmente é, é a Rainha das Fadas e a Laverna. Mas chegaremos lá. Beeple, em um momento de tédio, decidiu criar o universo. E com isso criou também Ferritopia, o mundo onde as fadas atualmente vivem. Porém, o que poucos sabem é que por causa da criação de todo o universo, Beeple ficou extremamente cansado e acabou adotando a vida de baiano. E se você ficar de mimimi falando que eu sou xenofóbico e os caralha quatro, eu te convido gentilmente a tomar no seu cu e sair do meu canal. E com essa vida de baiano, Beeple não queria governar a Fairy Topper, então ele criou a Rainha das Fadas e a Laverna pra governarem Fairy Topper e Beeple finalmente poder descansar. Depois de um tempo, a Rainha das Fadas e a Laverna decidiram trair Beeple para conseguir todo o poder infinito dele. Elas lançaram uma magia tão forte que fez o Beeple ficar na forma que conhecemos atualmente, mas sem sucesso em conseguir o poder infinito. Tirando Beeple do poder, a Rainha das Fadas e a Laverna estavam em posse de Fairy Topper. Porém, a Rainha das Fadas em seguida traiu a Laverna, não compartilhando as terras de Fairy Topper com ela, o que faz a Laverna sentir um enorme rancor de sua própria irmã. E esse é o motivo do porquê no primeiro Fairy Topper a Laverna ser tão obcecada em dominar Fairy Topper e acabar com a Rainha das Fadas. Tudo isso por conta da traição de sua própria irmã. Depois de assumir essa forma ridícula, Beeple com raiva e cansado decide viajar pelo mundo em busca de algum lugar pra descansar. E acaba encontrando a Fada do Campo, que não tinha nem asas, família, amigos e muito menos uma casa. Beeple a leva junto dele e encontra uma casa para os dois morarem, onde finalmente ele poderia viver sua tão sonhada vida de baiano. Se você pensou que era o Beeple que morava com a Fada do Campo e não o contrário, saiba que você foi duramente enganado. Nunca julgue um Beeple pela capa. E existe um culto secreto que poucos têm conhecimento. Um culto onde as pessoas frequentam para mostrar o seu amor e adoração ao Beeple. Um dos possíveis membros desse culto, mas ainda nada confirmado, é nada mais nada menos que Alec Benjamin, onde na música Steve, ele cita Eu sei que o Beeple não é perfeito. Mostrando que apesar dele ser a criatura suprema, ele tem defeitos. E em seguida ele cita Adão, Eva, maçã e uma cobra. A maçã seria a forma original de Beeple, no qual foi transformada nessa coisa estranha que vocês estão vendo agora. Adão e Eva nada mais são que uma representação da Rainha das Fadas e a Laverna, que traíram Beeple. E a cobra seria a representação física da própria traição. Apesar de nunca ter confirmado fazer parte desse culto, Alec Benjamin Arrola já apareceu em fotos tiradas em eventos e festividades desse culto. Agora, vamos analisar tudo isso com base no primeiro Fairy Topia. Eu não vou me aprofundar muito no primeiro filme, porque quase não tenho os sinais do Beeple Supremo. Mas talvez se eu fizer uma parte 2 disso, eu me aprofundo melhor no segundo e terceiro filme. Mas vamos para o que interessa. Através do arco-íris, a partir do mundo que conhecemos, fica Fairy Topia. E aí, como se chama uma fada sem asas? Eu sei lá, como? Fada sem asas. Aí, tá vendo essa semente? Estou. Até as fadas das flores, ali na rocha roxa. Você vai agarrar? Aqui vemos que se o Beeple não fosse uma criatura suprema, ele iria para a casa do caralho com esse tiro, porque só um verdadeiro deus sobreviveria a isso e sem sofrer nenhum arranhão. Aqui vemos que a laverna gosta muito de cactos. Eu também gosto de cactos, então concluímos que pessoas que gostam de cactos não são tão ruins assim? Ok, no plano da laverna, ela sequestra os guardiões que... Eu não sei exatamente o que eles tanto guardam. Bem, ela sequestra eles para conseguir o poder da Rainha das Fadas e finalmente poder governar Fairy Topia. Porque, como dito anteriormente, ela também tem o direito. E o plano é... Quando eu tiver todos os 7 guardiões aqui... Diga, Ruby... Laverna, esse aí era pra ser eu? Porque eu sou muito mais alto do que qualquer outro guardião. Certo. Como eu estava dizendo... Agora eu estou parecendo uma girafa. Basta! Agora vendo do lado de fora, vemos nossos heróis, ou vilões, depende do ponto de vista, chegando na Fortaleza da Laverna pra derrotar ela. E vemos o todo poderoso Beeble tocando terror pra cima dos fungos. Nessa cena, vemos algo interessante. Você pode ver que ele, em um breve momento, hesita em confrontar Beeble por perceber o tamanho do poder dessa criatura. Mas por ser muito ignorante, ele o confronta mesmo assim. Logo em seguida, vemos Beeble sendo capturado de propósito, pois Beeble é tão humilde que ele queria deixar que os fungos e a Laverna tivessem um gostinho de vitória. Agora acontece uma estreta maluca aí que eu particularmente preferi ignorar. E no final, vemos o Beeble fingindo estar bem em relação à Rainha das Fadas. Porém, a verdade é que Beeble fez isso para que ela não descobrisse que ele ainda tinha o poder absoluto. Para que ela finalmente deixasse ter a sua tão sonhada vida de baiano. Chegando no final, você percebe que você viu esse vídeo aqui pra absolutamente porra nenhuma. E você acabou de perder o seu tempo vendo esse lixo que eu produzo pro meu canal. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Talvez quem saiba eu faça uma parte 2 disso. Isso vai depender muito do feedback do vídeo. E é isso. Tchau! Tchau!